Agora vamos ao vivo voltar com o Silvano Brito, porque teve a apreensão de mercadorias contrabandeadas e o Silvano nos traz as informações. Quase todo dia, né Silvano, aqui no Primeira Hora, a gente vem com esse tipo de notícia. Onde foi dessa vez? Fernando, desta vez município de Carlópolis, ali na divisa com o estado de São Paulo, PR218, ali no quilômetro 2, bem pertinho da divisa mesmo, foi durante a madrugada, os policiais rodoviários estaduais encostaram a viatura, desligaram o farol e ficaram aguardando para ver se tinha alguma coisa estranha. E não é que apareceu? Um carro acabou passando ali uma, duas, três vezes. E aí levantou a suspeita dos policiais que ficaram atentos. Logo em seguida, na terceira vez que esse veículo passou, era na verdade um carro batedor, atrás dele veio um caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. E aí os policiais abordaram então esse caminhão, descobriram essa carga que estava sendo encaminhada para São Paulo, motorista com cerca de dois mil reais, pouco mais de dois mil reais, dois celulares, e acabou confessando que estava transportando. Então esse cigarro contrabandeado do Paraguai foi detido por descaminho, né? Porque quando um produto ele traz, é trazido de outro país, mas esse produto é vendido aqui no Brasil, e isso é contrabando, né? Que não paga imposto. No caso desse cigarro, não, esse cigarro ele não é vendido aqui no Brasil, ele não poderia ser vendido aqui no Brasil. Então nesse caso é o contrabando desse material que foi apreendido. E aí essa carga encaminhada à Receita Federal daqui de Londrina, motorista, preso, e mais uma vez um belo trabalho da polícia, que fica atenta a esse tipo de situação. Muita coisa passa, mas muita coisa acaba ficando, viu Fernando? É verdade.